Finalmente foi revelada a lista da votação da Bola de Ouro. Quem não votou em Vinícius Júnior? Quem votou em Rodri? 41 votos. Essa foi a diferença. E teve país que não colocou o Vinícius Júnior nem no top 10. Se liga só, o jornalista sul-africano colocou o Rodri em primeiro, Vinícius em segundo, assim como o jornalista inglês. Armênia, Vinícius em primeiro lugar. Bélgica, Vinícius em primeiro. Bósnia, Rodri em primeiro. Camarões, Vinícius em primeiro. O jornalista da Albânia colocou o Rodri em primeiro e o Vinícius Júnior em oitavo lugar. O jornalista angolano colocou o Carvajal em primeiro e o Vinícius em terceiro e o Rodri em quarto. Com todo o respeito do meu colega angolano que adora Angola, mas está de brincadeira. O australiano colocou o Rodri em primeiro, o Vinícius Júnior em segundo. Benin, que é um país africano, Vinícius Júnior em primeiro. Bellingham em segundo. Kleber Machado do Brasil, Vinícius em primeiro, Rodri em segundo. Eu já discordo do Kleber, acho que o Rodri não foi nem o segundo colocado. Vou ser polêmico aqui, o Rodri, não é nenhum exagero dizer que não foi nem o top 10, tá? Nessa última temporada, na boa mesmo. Jornalista canadense votou no Rodri em primeiro lugar. Argélia, Vinícius em primeiro, Arábia Saudita, Vinícius em primeiro, Áustria, Rodri em primeiro, Bielorrússia, Rodri em primeiro, Bulgária, Rodri em primeiro, Cabo Verde, Vinícius Júnior em primeiro. Meus irmãos caboverdianos não decepcionam. Alemanha, Rodri em primeiro. Argentina, Kroos em primeiro, Rodri em segundo, Vinícius em terceiro. O votante foi o Fernandes Moraes. Bahrein colocou o Vinícius Júnior em primeiro. Aqui é... Bolívia, Bolívia colocou o Vinícius Júnior em primeiro. Burkina Faso, país africano, colocou o Vinícius Júnior em primeiro. Chile colocou o Rodri em primeiro e Vinícius Júnior em quinto. Tão entendendo tudo os chilenos, né? Costa do Marfim colocou o Mbappé em primeiro lugar. Os chineses colocaram o Rodri em primeiro. Escócia colocou o Bellingham em primeiro. Equador colocou o Kroos em primeiro. França, Vinícius em primeiro. Gana, Rodri em primeiro. Colômbia, Vinícius Júnior. Croácia, Rodri colocando o Vinícius Júnior na quarta posição. Egito, Vinícius. O Espanhol colocou o Vinícius Júnior em primeiro lugar. Gabão colocou o Rodri em primeiro e o Vinícius em quarto. Com todo respeito, irmão. Que caralho de autoridade tem um cara do Gabão. Desculpa, mano, na boa. Vinícius em primeiro para o grego. Para o jornalista sul-coreano. O Vinícius Júnior foi o oitavo colocado. Não vou nem falar o que é isso, né? O camarada de Curaçal votou no Rodri. Irlanda, Rodri. Estados Unidos, Rodri. Aqui a gente tem País de Gales, Vinícius Júnior. Guiné, Vinícius Júnior. Costa do Marfim. Perdão, Costa Rica, Rodri. Dinamarca, Rodri. Emirados Árabes, Vinícius Júnior. Aqui é o mais impressionante. Finlândia votando no Rodri e deixando o Vinícius Júnior fora do top 10. Geórgia, Bellingham. Guiné Equatorial, Vinícius Júnior. Uzbequistão, Rodri. Holanda, Rodri. Catar, Vinícius Júnior. Rússia, Vinícius Júnior também. Os ucranianos deixaram o Vinícius Júnior em quarto lugar. Os suecos deixaram o Vinícius Júnior em terceiro. Tunísia colocou o Vinícius Júnior em terceiro também. Eslovênia colocou o Vinícius Júnior em quinto lugar. E esse foi o restante da votação. Essa é toda a lista completa. Aqui a gente viu aquele jornalista polonês, né? Que falou que votou no Rodri porque ele tem ensino superior e ele é um rapaz íntegro e educado, né? Tá aí, colocou o Rodri em primeiro e o Vinícius Júnior em segundo. Pra completar, o Uruguai, né? Tinha que ser, colocou o Vinícius Júnior em terceiro, né? Venezuela, Vinícius Júnior em segundo. E Zâmbia colocou o Vinícius Júnior em segundo também.